Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Gil e hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo sobre movimentação, strafe e obviamente como você melhorar três coisas em uma só em um vídeo muito rápido. Bom rapaziada, uma coisa que tem acontecido muito frequente aqui neste canal é recebendo muitas dívidas é foda né, mas dúvidas no geral sobre como eu me movimento melhor, como eu tenho mais impacto no jogo, como eu uso melhor esse espaço do mapa, por que eu bato nas paredes e tal. E eu tenho uma sugestão pra vocês, que é uma coisa que eu fiz há 10 anos atrás, eu ainda fazia isso enquanto tava competindo, era uma coisa natural e eu vou mostrar pra vocês, certo? Sem muita enrolação, vamos pra dentro do CS que eu vou mostrar um passo a passo. Bom, aqui a gente tá dentro do CS, por que eu tô direto no menu? A gente vai mostrar o caminho pra vocês abrirem um mapa offline pra vocês testarem. Primeira coisa, vocês vão aqui em jogar, em vez de vir em criação de partidas, a gente vai em treinamento. Esse vídeo não é sobre mapas da oficina, a gente não vai falar de treinos específicos direto, de surf, kz, não, é um treino mais prático e muito mais funcional pra evoluir. Aqui ó, deixa tudo certinho né, câmera de granadas, munição infinita, aquecimento infinito, já dá aquela calibrada e escolhe o mapa que você quer praticar. Eu vou pegar aqui o mapa da Dust2, que é o mapa que entrou recentemente e a gente vai poder testar algumas coisas. Tem muitas coisas que ainda são novas né, pequenos glitches do mapa que a gente tem que explorar, então eu tô passando um pouco mais de tempo na Dust2 também, obviamente que não muito, mas tô tentando dar uma ideia. O que acontece, clã? Aqui você vai dar o ESEG treino né, se você não tiver SFG do Juzeiro ainda tá na descrição, e aí eu faço basicamente, eu compro as principais bombas né, e eu vou treinar a minha movimentação junto com outros pequenos detalhes, como por exemplo, strafe, conhecer o mapa, treinar bomba e tudo mais. Esse é o famigerado treino 3 em 1. Esse treino 3 em 1, ele é uma das coisas mais efetivas em questão de evolução prática, eu honestamente eu não tenho ele em curso, nada do tipo, é uma coisa que eu sempre faço de certa forma offline né, assim, é uma coisa que eu já faço em live também. Já mostrei pra galera, sempre deu essa sugestão, mas eu nunca tinha feito um vídeo sobre o assunto, então eu vou mostrar pra vocês tá? Primeira coisa, o treino 3 em 1, ele consiste na gente treinar nosso strafe, nossa abertura e nossa movimentação. Dentro da nossa, dessas três coisas, a gente também vai treinar as bombas, e não, por que que não é um 4 em 1? Porque as bombas elas são um plus, às vezes você pode abrir o mapa só pra treinar a movimentação, e de vez em quando fazer uma bombinha, não é necessariamente uma tendência no geral né, por exemplo, eu tenho muito essa linha do, pô vou abrir meio aqui, Se eu somar aqui e fazer uma molotov dessa forma, será que ela é na frente? Então eu testo nesse momento, tá? Então tipo, eu tô testando uma movimentação, e aí eu já penso em outras coisas, tipo, eu quero voltar, se eu fizer uma HE aqui é difícil o cara ver, ó, o cara vai ter o blur da HE, suave, consigo voltar, e ó, já tem meu ponto de esconderijo tranquilo. Então é sempre nessa linha que a gente testa, tá? A primeira linha é testar o strafe, eu sempre vou fazendo o treino de strafe nas linhas de movimentação, por que? Eu vou pegando a linha que é mais provável, que eu abrir, abrir pixel, e vou fazendo essa linha de dar pequenos tapinhas. Esses tapinhas, clã, eles nem sempre são pra ver o boneco, às vezes eles são só pra ver uma freça, por que? Porque o meu boneco ele aparece pro adversário né, então aqui ó, deixa eu puxar ó, Estão vendo que o boneco já tá aparecendo lá na freça? Então eu não preciso necessariamente abrir tanto, ó, consigo vir aqui ó, se o cara atirar, eu grudo, abro e rasgo, entendeu? Aí já dá um pouco mais de diferença, já tem uma dinâmica um pouquinho melhor. E aí faz o mesmo sentido, eu dei o strafe ó, aqui por exemplo eu sei que é o limite que eu já tô sendo visto, então abri, não viu nada ó, abriu certinho, e aí eu vou fazendo o pixel a pixel ó, o que que é o pixel a pixel? Primeiro eu vou abrir a escada, vou abrir em cima da escada, vou pegar a seta pra dar o HS, tal, vou abrir nas caixas, tal, belezinha, até ver se tem alguém curto, suave e sereno. Então esse é um tipo de treino que a gente acaba fazendo, é um treino de abertura de pixel, e é sempre na base do strafezinho, isso faz com que eu aumente mais coordenação motora, que eu tenha um pouco mais de fluidez na hora do tiro, e que minha mira também esteja sempre bem posicionada, faz muita diferença, e apesar de ser um treino de strafe, ele também ajuda no posicionamento de mira, então é um treino aí que é 3 em 1, mas na realidade pode ser um 7 em 1 aí pelo visto né? Bom, sobre movimentação dentro do mapa, tem alguns detalhes que eu sempre pondero, por exemplo, quando eu quero fazer um tipo de movimentação rápida, eu preciso lembrar que o mapa sempre tem alguns detalhes, então eu não posso sempre vir aqui fazer a movimentação mais lenta, eu sei já por conhecimento, tem alguns pixels que são de glitch aqui ó, não sei se vocês estão ligados, mas dá pra subir nessa parte da caixa, você aperta o CTRL e o espaço aqui né, ou sua binde de pulo, e já vem direto pra dar esse check, então vocês vão perceber que é sempre uma linha de olhar os principais posicionamentos, e tá sempre com a mira no lugar, eu faço esse treino de movimentação também, e treinando tiro às vezes também, eu abro, dou um disparo e tal, por exemplo, eu vou picar base, eu já sei que normalmente o HS do cara tá aqui nessa caixa, então eu já vou entrar meio que mirando nessa linha da caixa, pra ter essa dinâmica, como que eu pego essa memória muscular? Cara, vai abrindo e vai treinando o pixel, esse é o primeiro ponto, e a linha direta né, do que a gente sempre fala sobre movimentação dentro do mapa e tal, é pra gente ter justamente, não só essa linha de saber os glitches, mas pô, eu tenho que saber pra onde eu vou me expor, então se eu for abrir aqui, se eu quero brigar na fresta, eu tenho que saber que o cara pode estar na fresta também, né, então tipo, se eu não tenho, não sei muito fazer esse smoke, no geral, é, eu preciso fazer o que? Eu preciso ter muita noção de clareza de como que eu vou abrir pixel, aqui por exemplo, ela cai certinho, então dá pra eu fazer isso aqui, e subir em dois pra região da varanda tranquilo, só que se eu não tiver essa linha aqui, eu preciso entender uma coisa, tem uma forma de eu subir direto, que vai ser um pouco mais rápido, o que que eu faço? Eu bango, e aí eu já passo pra fazer esse pulo, entendeu? Então é sempre ter a linha de teste, eu particularmente, já tenho muito tempo que eu jogo, né, profissionalmente, então pra mim já fica um pouco, eu não vou nem dizer ultrapassado, mas fica um pouco difícil, né, não é mais a minha linha, tem tanta movimentação, vou muito mais pela linha de lembrança, e já serve, de certa forma, pra mim, pelo nível que eu jogo hoje, que é só casualzinho e suave. Mas tem alguns outros tipos de movimentação também, que elas são, tipo, você faz um double, o double jump aqui, tipo, que é como se fosse uma linha de B-Hope, mas ela, ela entra, tipo, primeiro você encaixando num pixel, né, e tentando achar esse pixel glitch diretão, pra fazer duas subidas, é que normalmente a galera com scroll consegue fazer um pouco melhor, né, no CSGO eu fazia bem tranquilo isso aqui no espaço, mas é uma linha de teste mesmo, aqui ó, é esse piquezinho aqui, você chega juntinho e dá o double pulo, né, aqui no caso eu tô fazendo um pouco, tipo, em movimento, no caso, pra não pegar direto, né, pra não chegar fazendo esse pulinho, mas seria o ideal, o ideal é vocês treinarem aí, mas dá pra fazer isso em todo o mapa, então o que eu faço? Eu sempre treino uma linha de movimentação, que é puxar, ó, por exemplo, puxei e buguei a cabeça aqui, o cara não me viu, suave, vou levantar e brigar na linha da varanda, esse é um tipo de coisa que a gente tem em off. E onde a gente tem na bomba? Nessas mesmas circunstâncias, pô, eu vou fazer uma linha lá, ó, já banguei o meio, já sei que eu tô ileso do meio, e vou subir diretão, pô, eu quero afastar o cara da porta, pra ele não me ouvir subindo, cara, molotov no mesmo pixel, serve, vai tirar os caras ali curto e tal, belezinha, e aí eu faço a mesma coisa, só que aí eu faço a molo, faço a flash, e tem uma jogada aqui de bug de HS, pra bugar bem a linha. Cara, eu tô fazendo três jogadas aqui em uma, né, são uma flash, uma molotov, um pulo, pra dominar uma posição, esse é um tipo de coisa que a gente tem no offline. Pouca gente sabe que, assim, óbvio, vão ter algumas circunstâncias que a gente faz muita bomba no olho mesmo, muita movimentação a gente faz no, tipo, por lembrança de pixel e, de certa forma, tá tudo bem, não é um problema no geral, mas quanto mais a gente treina, mais fluido fica essa linha de improviso, né, não se torna um BO tão grande a gente ter esse controle, então eu gosto de fazer o quê? Sempre que eu tô treinando movimentação, strafe, essas coisas, eu procuro fazer bombas também, então, pô, eu quero abrir varanda. Se eu sei que essa flash pode me ajudar, ou não sei, mas vi que tem um detalhe aqui no mapa que pode ajudar, cara, eu vou sempre tentar usar esse detalhe, né, eu aprendi aqui, no caso, fazer essa bomba já tem uns anos, e aí eu já testei ela, né, porque ela pode cair mais curta, assim, também, ó, tipo, ela cai bem na cara, ela pega fresta também, o cara que tiver de fresta aqui também pega, pega o cara que tá na escada, e esse é um tipo de coisa que eu testei vendo jogada, a minha jogada inicial era o quê? Vou testar abrir varanda, né, no caso, fazendo strafezinho, strafezinho, pá, beleza, ó, abri já no crowd, suave, e então o que que eu fiz? Pô, se eu for dominar rápido, eu posso chegar fazendo uma parada dessa, eu abro já com mais força de mira, né, sabendo que os caras vão tá cegos, e aí, mano, eu consigo já desenhar outra circunstância pra mim, que seja um pouco mais favorável, bababá, certo? Então eu acho que esse é o grande caminho que a gente tem a seguir, né, é você não ser exatamente um cara muito limitado, então abre o mapa e tem um propósito, pô, vou treinar a bomba, vou treinar a movimentação, faz isso 10 minutos por dia, vocês vão ver a diferença, velho, gigantesca, fechou? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder nenhum conteúdo, e deixo claro pra vocês que em breve esse canal aqui, ele vai parar de postar as coisas, a gente vai criar um outro canal, então já fiquem atentos, ativem as notificações, que eu vou divulgar bastante esse canal novo, porque o nosso canal aqui, ele perdeu alcance por conta de algum shadowbun, problemas com o YouTube, e não dá pra gente espalhar um conteúdo tão gostoso pra galera evoluir pra tão pouca gente, certo? Nos vemos no próximo vídeo, um gigantesco abraço e até mais!